Oi mãe, tem algumas perguntas aqui pra você e a primeira Você se lembra quando você percebeu que não era mais uma criança? Quando eu percebi que eu não era mais uma criança, eu lembro, mas eu não posso te contar Tá bom mãe, qual é a capital do Zubiquistão? Não, não, eu vou te contar Quando eu percebi que eu não era mais uma criança Foi quando eu arrumei um namoradinho Ah Não é? E aí eu percebi que meu interesse mudou Foi aí que eu percebi que eu não era mais uma criança Entendi, foi mais ou menos com quantos anos? Foi com uns 22, filho What? Tô brincando É 14 anos Ah tá, eu achei que eram 13 Não, 14, 14 é bom pra começar a namorar, tá? 14 e 15 Ok O que você sente a mais falta de quando você tinha a minha idade? É, agora você tá meio velhinha Editem, cortem É, o que eu mais sinto falta Nossa, eu andava com uma galera, com uma turma Então eu morava em Dourados Andava de bicicleta o dia inteiro Tomava tereré E ficava com a galera Fazendo bagunça o dia inteiro Então isso eu sinto muita falta De ter tempo livre, sem preocupação Só curtição Uhum E se você pudesse escolher uma coisa Pra fazer o mestre da vida, o que seria? Ser sua mãe, que eu já vou ser Ah Mas além disso Ah, é viajar pelo mundo Ok, então Viajar pelo mundo Então é Um dia você tá em Natal Outro dia você tá na Nova Zelândia, é isso? É, não um dia, né? Como eu já tenho uma certa idade Eu preciso descansar Então pode ser um mês em um lugar Outro mês em casa Outro mês em outro lugar Outro mês em casa Já seria bom Ah, entendi E qual é a sua memória favorita De quando você era mais nova? Olha Tem algumas Que eu gosto muito Uhum Tem uma Que As que Umas que eu gosto bastante São as minhas festas De aniversário Que minha mãe sempre fazia Lotada de criança Adulto Bolo grande Eu não gostava de bolo Nunca comi os bolos Das minhas festas Eu também não como muito, não É, mas eu gostava Ah, você não come muito Ah, vamos gravar Gravem, tá? Ah, não vou mais pedir Nem um bolo Não, não, não Não, não Tá bom Eu adorava Cantar parabéns Cortar o bolo Mas não comia Mas eu adorava minhas festas Teve uma que agora Faz sentido Para o nosso Porque a gente está vivendo Que é do piano Tinha um brinquedo Que chamava Meu primeiro gradiente Era um gravadorzinho Assim, ó Que tinha uma alcinha Tal Você dava Era fita, cassete Play, rec E gravava E aí tinha um microfone E eu entrevistei meu avô E aí é super fofo E aí eu falei assim Vô, me conta uma coisa Que você achou muito bonita na vida E que você quer que eu lembre E que quando eu ver Eu também acho E ele falou assim Uma vez que eu ajudei A montar, né A mexer ali Em um piano A coisa mais linda da vida É um piano aberto E aí agora a gente tem O nosso piano Sim Então essa memória Está lá no meu dia a dia Está muito legal E qual era o seu sonho De quando você era criança O seu maior sonho Meu maior sonho Olha Meu maior sonho É Você sabe que eu não Não pensava assim Muito em o que eu queria Que eu não tinha não Eu era de bastante Aproveitar assim Sabe De brincar bastante Curtir, né Meus irmãos E tal Então Meu maior sonho Sei lá Acho que era aprender a dirigir Alguma coisa assim Que eu achava muito legal Que eu tinha o irmão mais velho E aí ele tinha o carro dele Coitava e tal Não sei o que Então pai Eu acho que era mais ligado a isso Mais tipo Aprender a dirigir E existe alguma habilidade Eu estou linda Que você quer me ensinar Que eu quero te ensinar É Por favor Não seja cozinhar Isso eu peço para o papai Eu não cozinhar Eu teria que aprender Para te ensinar Então eu não tenho essa ambição Mas Uma habilidade Que eu quero te ensinar No momento eu estou mais Para aprender Do que para ensinar Né Mas Deixa eu pensar Ah eu tenho Tem sim A habilidade de você Sempre dar um jeito De resolver as coisas Sabe Pensar em solução Olhar para as coisas E falar Nossa isso aqui Dá para eu resolver Dessa forma Dessa outra Dessa outra Dessa outra E nunca ficar Parado Reclamando Dessas coisas Isso Se eu te ensinar isso Na vida já está ótimo Uhum É O que você acha Que eu mais herdei de você Fora beleza Eu acho Que você mais herdou Esse jeitinho Mesmo De Ah como que eu explico O nosso jeitinho Assim a gente tem Uma personalidade Bem Específica Né A gente é cheio De opinião Não é A gente quer um pouco As coisas do nosso jeito Não é Então eu acho Que você herdou um pouco Essa coisa de Não vem cá Tentar convencer os outros A fazer as coisas do seu jeito E tentando Seguir com a sua visão Uhum E o que você imagina Do meu futuro O que eu imagino Do seu futuro Eu imagino você Um cara Super trabalhador Um cara que aproveita A vida Que viaja bastante Que tem uma família Será que você vai ter filhos? Isso eu já não sei Sim Vai? Você acha que vai? Talvez Sim, né? Sei lá Muita responsabilidade Mas quando você for adulto Já vai dar, né? Uns quatro filhos Assim, tá bom É Eu quero ter bastante neto Eu só tenho, né? Um filho Então, por favor Me dê muitos netos Eu imagino você Com muitos amigos Eu imagino você Um cara super do bem Ajudando pessoas Fazendo uma coisa Que te, né? Realize E principalmente Que você seja muito feliz Uhum E a última pergunta Como você imagina Nossa família Daqui a dez anos Nossa família Daqui a dez anos Você vai ter vinte e um Sim E eu vou ter trinta Hã? É Né? A gente pode ficar Com essa informação Eu imagino Que a gente vá Estar morando Aqui mesmo Em São Paulo Uhum Que você vai estar Não sei se na faculdade Né? Se vai fazer sentido Ter faculdade Nessa época Mas assim Que você vai estar Estudando coisas legais Independente de ser Faculdade ou não Que você Não vai estar Casada ainda Dez anos é muito pouco Não estou preparada Muito novo Que você vai Estar muito curioso Já Experimentando algumas Coisas de trabalho Dando um jeito De ganhar dinheiro Já, né? Filho E morando sozinho também Com vinte anos Vinte e um anos Eu acho que você já tem Que morar sozinho Mas já? Já? Nossa Eu fui morar com 17 Ah Faz sentido, né? É, mas Tá bom Tá bom Então é isso E que a gente continue Viajando bem legal Pelo menos uma vez Por ano juntos E agora a última Pergunta mesmo Ah Qual é a capital do Canadá? Ottawa Ah, ela se for Acabaram de me perguntar Lá fora Ah Ah, tá bom E eu posso fazer Pergunta pra você? Pode A última pergunta Que chegou na produção Chegou E aí Agora vai inverter Depois que ele pede essa pergunta Aí você inverte Você pode fazer as perguntas O que você sentiu Quando descobriu Que ia ser mãe? O que eu senti Quando descobriu Que eu ia ser mãe? Ah Eu acho que foi uma das melhores Sensações, assim, né? Porque eu já queria Engravidar Fazia tempo Seu pai que não, né? E aí Quando a gente decidiu Engravidei ali uns dois meses Depois que a gente decidiu E aí Eu me achei muito adulto Falei Gente, para Agora mudou tudo Agora eu vou ter um filho Assim, sabe? Então eu me senti muito especial Muito escolhida Muito abençoada Por Deus Muito feliz Muito feliz Obrigada aí, produção Agora, né? Pode agora fazer as perguntas Posso fazer as perguntas? Ai, meu Deus Pedro Se você tiver que ter Três carreiras diferentes Na sua vida Quais serão? É... Jogador de futebol Empresário E... 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 Pensa Pensa, Pedrinho Pensa, Pedrinho Seu filho Meu filho é profissional Não, não vale Mais uma É... Talvez ajudar na sua empresa Na minha empresa? Tá bom Talvez Mas eu acho que não dá Pra fazer essas coisas Tudo ao mesmo tempo Tudo bem É... Até agora Te marcou muito Hum... Disney Disney? Ter ido pra Disney É muito legal, né? É... Daí eu lembro daquela vez A gente foi na Disney de Paris Daí sabe o que aconteceu? A gente foi... Foi lá A gente chegou de boa A gente foi No primeiro momento Felizinhos, né? A gente viu Era uma torre autônoma Lá de boa A gente foi lá Daí já na excepção O moço lá Falou Eu não lembro O que ele tinha falado Ele falou assim Eu perguntei É muito ruim? Aí ele olhou assim E falou Vocês vão sobreviver Ah... E daí Na fila mesmo Já tinha Já tinha os caras lá Que tipo Levavam pra cima Pro... Pro topo Mas tipo Eles Seigam! É... Zoavam a gente Davam susto É, então E daí A torre é literalmente isso Você tá lá Dos lentos metros De altura E daí Ele simplesmente Cai o elevador Não, cai o elevador Depois sobe Depois cai de novo Daí do nada Abre uma vista linda No parque Daí depois Você cai de novo Daí aparece uma menininha Fantasma É Só acho que eu não sei Falar em francês Senão eu ia ficar Com mais medo ainda É, então A sua lembrança Mais doce da infância É essa torre do terror Da Disney Tá? Mas pode ser feliz, né? Muito bem É... O que mais Que eu vou perguntar Pra você aqui Deixa eu pensar E cadê a minha fichinha Produção? Não tem? Entendi Pedro Quem você gosta mais? Da sua mãe Da sua mãe Da sua mãe Ou do seu pai? Ah, calma Eu quero ouvir de novo As opções? De quem você gosta mais? Da sua mãe Da sua mãe Da sua mãe Do seu pai Olha, acho que você Colocou Duas opções Que eu não reconheço, hein? As três mães Ah, não Tudo bem Isso, muito bem Já é um começo Bom de resposta Ok É... Vamos ver Papai Ah O quê? Comissão Eu gosto mais Da comida do papai Seu miojo Também é bom, né? Não conta isso aí Pelo amor de Deus, né? Sim, ué Muito bem E... E... Os dois Isso aí Mas a comida do papai Mas os dois Tá bom Tá bom É... Última pergunta É Se você Pudesse escolher Qualquer coisa No mundo O que você gostaria De fazer Que você ainda não fez? Ah... Ser jogador de futebol Ah, ainda não fiz É É verdade Combinado Beleza Tá bom Última pergunta Minha, né? Qual é a capital Da China? Não vai saber Ah Acabou? Acabou?